Oi pessoal, estou chegando aqui meio atrasada para discussão, mas na verdade estava acompanhando os fóruns e as discussões que vocês estão tendo. Estou muito feliz de ver que tem muita gente de tantos lugares diferentes, geográficos e também de interesses e formações. Eu acho que isso está elevando muito a discussão e os diálogos que a gente está tendo, então estou muito feliz, mas estou muito feliz também de ver algumas pessoas do curso de escrita criativa de volta. Fico feliz que a gente deixou uma boa impressão se vocês quiserem se meter nessa de novo com a gente. Queria que vocês soubessem que eu tenho muito carinho por aquele curso e pelas pessoas que conheci lá e penso sempre em vocês, então um beijo especial para o pessoal da escrita criativa. Bom, hoje o Lucas está me passando essa tocha, agora as próximas sessões vão ser comigo, e hoje a gente vai começar discutindo um conto que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com antropologia e com disciplina. mas antes disso eu tenho que fazer uma apresentação, né? Eu sou a Lara ou Larissa, se vocês preferirem, mas por favor, não prefiram. Eu estudei letras por um tempo na UNB, não gostei, fui para ciências sociais, também lá, onde me formei. E apesar de não ter gostado do curso de letras em si, gosto muito do tema, amo literatura e tenho, há bastante tempo, feito esforços para aproximar essas duas disciplinas. E, bom, enfim, depois da graduação, fui fazer mestrado em polícia social na URGS, fiz meu mestrado lá, em 2012, sobre a supervisão da professora Fabiola Holden, que quero agradecer por estar sempre apoiando os meus projetos com o Lucas, sempre disposta a nos ouvir e fazer de tudo para a gente concretizar essas ideias. Tem sido uma parceira agora de já vários anos, com quem eu aprendi muito e uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, sem dúvida. E, bom, o Lucas, mesma coisa, estamos nessas oito anos juntos, entramos juntos no mestrado, fizemos doutorado juntos e continuamos trabalhando juntos depois. Em termos de oferecer aqui uma apresentação mais concreta da minha trajetória acadêmica, então, em 2012, fui para a URGS, para o PPGAS, fazer mestrado em antropologia social, e fiz também doutorado lá, os dois, sob supervisão da professora Fabiola Holden. Nessas duas ocasiões, trabalhei com questões de gênero, primariamente, questões de pânico moral, pânico sexual, mas também muito com a ideia de discurso, narrativa e como estereótipos, clichês e tropos são mobilizados na hora de contar uma história, independente de onde seja, seja na literatura médica, seja na antropologia, esses recursos, essas ferramentas de contar uma história, elas não são mobilizadas só pela literatura, elas são mobilizadas em qualquer empreitada em que a mídia escrita e a palavra escrita estejam sendo utilizadas, essas ferramentas são transdisciplinares. Então, um pouco, sempre estive num diálogo, principalmente durante a minha tese, com essa ideia desses recursos e ferramentas da literatura e como eles aparecem nas ciências sociais, mas também na literatura médica. E daí, bom, nos últimos anos eu trabalhei com a feminização do HIV, que é a ideia de que, em determinado momento, a epidemia deixou de ser majoritariamente uma questão de homens gays e passou a ser mais de fundida entre mulheres. Então, eu fiz uma análise de uma vossa literatura médica para ver como que essa história foi contada pela própria literatura médica, mas também que estereótipos eles estão acionando ali todo o tempo para que essa história faça sentido, numa tentativa um pouco de desviar o nosso olhar de que a medicina foi explicitamente negligente com a questão do HIV entre mulheres e disso ser um risco enorme e a que toda essa população estava sujeita. Mas, recentemente, tenho trabalhado mais com algumas questões do COVID. Eu acho que o ponto de vista social está um pouco metido nisso no momento, porque é difícil a gente evitar de estar analisando, até para fazer algum sentido disso na nossa cabeça de tudo o que está acontecendo. É inevitável a gente deixar de lado essas ferramentas, se a gente tem elas à mão, a gente usa para entender realmente o mundo nesse momento. E, novamente, tenho me aproximado cada vez mais da ideia de narrativas, como essas narrativas estão sendo escritas e imobilizadas no COVID. Mas, enfim, isso é uma pesquisa muito incipiente e parte também de vários dados que eu tenho coletado e que ainda não tomaram muito forma. Mais recentemente, nesse ano de 2020, comecei a trabalhar no Departamento de Estudos de Gênero da Universidade de Brock, que é uma universidade aqui na região do Niágara, no Canadá. Tem sido uma experiência muito legal aqui, em relação a estar em um departamento marcadamente interdisciplinar. Então, com professores de muitas formações diferentes, em muitos lugares diferentes. Eu acho que isso tem também contribuído bastante para ter tido a oportunidade de trabalhar agora em dois cursos com perspectivas bem variadas e autores bem variados de várias nacionalidades. Tem sido muito legal. Mas, em relação ao que nós vamos estar vendo hoje, a gente vai estar discutindo um conto da Shimamanda Aditya, que está no livro No Seu Pescoço. Essa é a tradução brasileira. Em Portugal, foi traduzido como A Coisa à Volta do Teu Pescoço, que, particularmente, é um nome que eu gosto mais. Porque, enfim, no inglês a gente tem também esse título com mais palavras, ou seja, é uma frase um pouco mais extensa, que também é The Thing Around Your Neck. E eu acho que o No Seu Pescoço é uma coisa meio ativa, perdão, é uma frase que não dá essa ideia de atividade, é uma coisa mais passiva. É uma coisa que pode estar só lá como um colar, por exemplo, estar no seu pescoço. Enquanto essa tradução de Português de Portugal preserva um pouco essa ideia, A Coisa à Volta do Teu Pescoço, que eu acho que dá um pouco mais a ambiguidade do título, que pode ser só uma coisa que está lá, pendurada, mas também pode ser uma coisa que te sufoca. Então, enfim, é claro, isso não que seja uma tradução ruim do Português, porque ela também é, na verdade, bastante literal. Mas eu, por esses motivos, os benefícios das aulas virtuais, né? Mas, enfim, por esses motivos que eu estou apresentando para vocês, eu acho a tradução, A Coisa à Volta do Teu Pescoço, bem interessante. E isso é uma coisa que une as histórias nesse conto, perdão, nessa coletânea, porque todas elas fazem menção a alguma coisa em torno do pescoço de um dos protagonistas. E, nesse caso aqui também, a gente vê essa frase sendo mobilizada pelo menos duas vezes dentro desse conto. Então, eu pensei assim, esse é um conto que é, evidentemente, sobre um encontro com o outro, o confronto com o outro e a ambiguidade desse encontro, porque você é confrontado não só com o que é diferente de você, mas você é confrontado com a sua própria identidade, que é uma coisa que, em geral, você nunca tem que pensar a respeito. Então, eu acho que ele conversa muito bem com a antropologia, que é uma disciplina que tem por excelência a preocupação com o que a gente chama de alteridade, que é essa ideia de encontro, diálogo com o outro, mas também de confronto com o outro, entre o eu ou o self e o outro. e eu acho que a antropologia, assim como o diálogo, são coisas, são ferramentas que mostram bem essa ambiguidade da alteridade, porque a gente pode criticar, por exemplo, a antropologia por ter sido uma disciplina que, inicialmente, foi mobilizada por países colonizadores para entenderem melhor o povo que eles estavam tendo que lidar, porque estavam ocupando esses territórios que não eram deles, e a antropologia apareceu um pouco com essa ideia de tentar estabelecer um diálogo com essas populações originais daqueles locais, mas a favor ali de uma força colonizante. Então, é claro, não é uma história bonita, nós reconhecemos e criticamos essa origem há muito tempo, mas eu acho que é uma história muito interessante, porque mostra bem a ambivalência de você ser confrontado com o outro. que ele te coloca ali numa situação de ou você buscar a aniquilação do outro ou você estabelecer um ponto de conexão com ele. E, evidentemente, até então, a aniquilação havia sido a abordagem principal dessas potências militares europeias que estavam colonizando vários países no sul global. E a antropologia, querendo ou não, surge como uma disciplina que oferece uma alternativa à aniquilação, independente de, óbvio, isso não surge como porque ninguém era bonzinho ou porque os colonizadores tinham necessariamente uma reflexão moral acontecendo ali, mas acontece como uma alternativa concreta de encontro e de negociação ali de necessidades e interesses que não necessariamente mais tinham que acabar em conflito. E, por mais que não tenha sido necessariamente motivado por questões éticas ou ideológicas, ainda assim, surgem como uma opção menos violenta de encontro e assimilação com populações diferentes. Então, eu acho que, evidentemente, essa história tem muito a ver com ser confrontado com algo que não necessariamente você se reconhece, mas que, ao mesmo tempo, você se reconhece, sim. E essa ambivalência da alteridade também. A ideia de que você vê ali no outro algo que transmite informações o suficiente para você saber que ele é outro e você é você. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de perceber que tem vários pontos ali em que vocês se encontram. E esses pontos de similaridade, na verdade, são o que muitas vezes causam mais ansiedade. Até mais, às vezes, do que a própria constatação da inegável diferença. Dito tudo isso, quando eu estava relendo esse conto de hoje, uma experiência privada, me lembrei muito de um texto da Butler chamado Vida Precária, onde ela vai revisitar algumas questões clássicas da alteridade a partir da filosofia do Emmanuel Levinas, que é um filósofo que trabalha com a alteridade a partir de uma abordagem de ética e moral que nós temos a partir do encontro com a diferença. E esse teórico usa o rosto como uma metáfora para a humanização e para a humanidade. o rosto carregaria todo esse significado de o que significa ser humano e do confronto que nós temos a perceber quando existe um outro que também é humano, mas que é diferente de nós. E a Butler diz o seguinte, nesse artigo, ela começa, gostaria de considerar a noção de rosto introduzida por Emmanuel Levinas para explicar a maneira pela qual outros fazem reivindicações morais sobre nós e direcionam demandas morais a nós as quais não pedimos mas que não somos livres para recusar. E ela cita ele diretamente, a abordagem do rosto é o mais básico modo de responsabilidade. O rosto não está de frente para mim mas acima de mim é o outro diante da morte olhando através dela e a expondo. Segundo, o rosto é o outro que me pede para que não deixe morrer só como se o deixar seria se tornar cúmplice da sua morte. Portanto, o rosto diz a mim não matarás na relação com o rosto eu sou exposto como um usurpador do lugar do outro. Minha relação ética de amor pelo outro está enraizada no fato de que eu ou o self não pode sobreviver sozinho não pode encontrar sentido apenas em sua própria existência no mundo expor a mim mesmo uma vulnerabilidade do rosto é colocar meu direito ontológico de existir em questão. Esse trecho principalmente esse trecho central onde ele está falando que o contato com o outro te coloca nessa situação de ser interpelado com a sua própria realidade e com uma diferença individual que nunca te ocorre quando você não está em contraste mas ele também te coloca demandas demandas do outro de ser reconhecido como humano também com necessidades que ele exige que sejam respeitadas mas que também sejam cumpridas num certo nível Bom só aqui nesse trechinho que a gente está vendo já tem muitas coisas que eu acho que a gente pode conectar com o conto por exemplo uma das primeiras cenas que nós vemos assim que as nossas protagonistas a Chica e a outra mulher correm para essa loja para se esconder na verdade essa mulher conduz a Chica e a Chica é a nossa narradora aqui de certo modo depois eu vou fazer mais aula para isso mas o ponto de vista principal que nós temos na história é da Chica e ela é ajudada por essa mulher elas estão na rua e acontecem movimentações estranhas protestas e tudo escala muito rapidamente e elas têm que se esconder para se proteger e é essa mulher que leva a Chica ao lugar em que elas vão ficar escondidas na duração dessa história e logo depois que elas se escondem a Chica para para dar uma olhada finalmente nessa pessoa que está auxiliando ela e as primeiras coisas que ela fala são marcadores de diferença essa é a primeira reação que ela tem se dá conta de todas as coisas que aquela mulher é diferente dela então pela primeira coisa que essa segunda mulher fala a Chica percebe ela tem um sotaque ralça então tenho certeza que ela é do norte mas em seguida ela vira a atenção dela para o rosto da mulher que é onde ela identifica os principais marcadores de que elas não são da mesma origem então ela fala de como o rosto da mulher estreito ela fala de como ela tem esses ossinhos saltados e ela percebe no rosto também na cabeça no caso a presença do véu marcando também mais uma diferença que essa mulher seria muçulmana e aí nós temos a implicação que vem junto da da percepção dela do véu de que o véu não estava mais no rosto e na cabeça mas agora estava pendurado no pescoço e aí ela começa a pensar tá mas essa essa mulher também está olhando para mim será que ela também está vendo as minhas diferenças será que ela também está vendo que a minha pele é mais clara será que ela também está vendo o meu rosário que marca que eu sou ibo e não etnicamente do mesmo grupo que ela e evidentemente a mulher está bem a par de tudo isso mas é bem interessante porque nós geralmente temos essa visão limitada de que nós estamos jogando o olhar sobre o outro mas que o outro não necessariamente está devolvendo esse olhar para nós e esse nunca é o caso o que também me lembrou de uma outra fala da Butler nesse texto que é a seguinte ela fala a face do outro vem a mim de fora e interrompe aquele circuito narcisista a face do outro me chama para fora do narcisismo em direção a algo finalmente mais importante e em vários momentos aqui a gente tem essa sensação de que a Chica foi literalmente arrancada da sua vida de certos confortos e certos luxos e uma certa superioridade moral também ela foi arrancada de tudo isso para uma vida real aqui no sentido de que não que a vida dela não fosse ela antes mas no sentido de que a gente interpreta a realidade como algo mais duro e mais severo e ela é puxada de repente para dentro da vida dessa outra mulher uma vida que é sempre marcada por violência sempre marcada por protestos e fica muito clara na medida que ela fala com a mulher na maneira como a mulher se refere e sabe exatamente o que fazer para se proteger quanto tempo vai durar fica muito clara essa diferença entre as duas aquele é o mundo daquela mulher não é o mundo dela e isso era o que ela achava pelo menos até então mas na realidade a vida acontece e ela é completamente sugada para dentro da vida desse outro que até então ela podia ter tranquilamente e sem nenhum dano ignorado antes da gente continuar analisando o texto mais de perto eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do contexto que essa história se passa porque algumas tensões ficam muito mais claras quando a gente entende de onde elas vêm e a gente tem nesse conto a indicação de que essa história está se passando no começo dos anos 90 porque esses protestos têm um pouco a ver com o governo do general Abatia que é mencionado brevemente na história e eu acho que é um pouco para nos dar esse contexto justamente que foi evidentemente um governo militar um dos mundos que a Nigéria teve desde sua independência em 1960 a Nigéria passou por sucessivos golpes de Estado e enfim brevíssimos períodos de democracia e realmente passou por uma história muito atua bolenta junto com essa independência do Império Britânico nos anos 60 algumas tensões étnicas ficaram ainda mais fortes por exemplo a Nigéria é um país que possui mais de 200 etnias convivendo ali naquele espaço geográfico e nós sabemos muito bem que a história do continente africano é muito marcado por esses colonizadores chegando nesse continente para explorar recursos e pessoas e fazendo delimitações fronteiras ali que não faziam sentido na maneira como as pessoas que já viviam naquele território se relacionavam o que levou infinitamente tensões que não necessariamente precisavam existir mas enfim entre grupos que tinham relações neutras ou até inimizades mas que foram forçados a conviver dentro de uma lógica colonizadora que aumentou bastante potencializou e catalisou essas diferenças a partir é claro da administração no caso da Nigéria do governo britânico entre esses mais de 200 grupos nós temos quatro grandes grupos étnicos dividindo esse espaço eles realmente são muito mais representativos do que os outros que são os Hausa que é o grupo étnico dessa personagem os Fulani que são outro grupo étnico também muçulmano que dividem parte do território do norte da Nigéria com os Hausa nós temos os Yarubá ou Yorubá a grafia difere um pouco dependendo da língua para o quanto está sendo traduzido e nós temos os Ibo que é o grupo a que a Chica pertence que é um grupo étnico majoritariamente cristão às vezes também é pronunciado Ibo podendo ou não ter esse G mudo então mas cada um desses grupos também tem suas próprias línguas além do inglês que é a língua oficial da Nigéria uma das pelo menos e nós temos nesse momento pós-independência o povo Ibo com obviamente suas diferenças étnicas e culturais finalmente talvez podendo ser reconhecida sem essa figura do administrador de fora nós temos então essa população Ibo tentando criar um estado próprio uma nação que obviamente não foi aceita pelo resto desses grupos milhaianos principalmente os hausa não quiseram conceder essa independência e claro um antagonismo que já era histórico não surgiu ali dessa tentativa de independência mas um conflito civil mas com grande intervenção do governo militar que durou alguns poucos anos para impedir que esse estado do Ibo que seria chamado de Biafra se concretizasse e que causou a morte de estima-se entre meio milhão e três milhões de nigerianos nesse período e com o fim da guerra civil e com outros governos e golpes dentro dos golpes essas tensões não mudaram apesar de o conflito ter se dissipado ter tomado outras formas esse tipo de tensão étnica e obviamente religiosa já que as causas são de maioria muçulmana e os marcadamente cristãos enfim esse conflito se perpetuou e ainda causa milhares de mortes todos os anos mas então nós estamos aqui também falando nessa história de duas pessoas que vêm de grupos a princípio bastante antagônicos e que não é muito depois apenas essa história passando apenas 20 anos depois dessa guerra civil então muito fresco ainda dentro da geração dessas mulheres depois esse histórico então com todos esses motivos para talvez uma inimizade e enfim a impossibilidade de se gostarem de criarem um vínculo estar ali presente a priori antes do contato antes do diálogo dado o lugar e o contexto de origem dessas duas mulheres no fim das contas é claro essas mulheres conseguem ao contrário dessas pessoas que estão lá fora se brutalizando em demonstrações de violência e aniquilação elas conseguem tomar o caminho alternativo que é o caminho do diálogo e o caminho no caso aqui da não aniquilação do outro e elas conseguem principalmente a partir dos pontos de contato que elas conseguem estabelecer entre elas que a gente pode dizer aqui que é aquilo que você olha no rosto que você reconhece como tendo também no seu então outro jeito de olhar o rosto você pode olhar focando naquilo que te faz diferente mas você também pode olhar a partir do tá mas tem dois olhos uma boca e um nariz então nesse sentido nós temos aqui duas maneiras sendo mobilizadas nessa história de abordar o outro e enfim em grande parte a população que está lá se matando tomando o caminho da aniquilação mas nós temos esse outro contraste que são dessas duas mulheres que acabaram tomando o caminho do diálogo e nesse sentido aqui eu queria trazer um texto que também reconheci recentemente mas pensei na hora em relacionar com essa história da Shimamanda que se chama Dialogue and Religious Otherness escrito pelo Kitten e pelo Sukup em 2009 e algumas das coisas que eles estão falando obviamente é sobre a alteridade no mundo das experiências da religião e sobre o diálogo como uma alternativa aqui mas uma alternativa completamente essencial para os nossos tempos uma alternativa que nós não temos a opção de não fazer certo porque enquanto nós continuamos errando a mão de certa maneira em estabelecer essas conexões e esses pontos de experiência compartilhada enquanto nós falhamos em fazer isso as pessoas continuam morrendo pelos motivos mais triviais então eles vão falar bastante aqui sobre teoria do diálogo e teoria da comunicação que já é uma coisa aqui que está aproximando bastante os estudos de literatura e de antropologia então nesse sentido eu gosto muito desse texto também eles vão falar por exemplo logo no começo que o diálogo ele não é somente instrumental e ele não é somente uma maneira de cumprir os objetivos individuais de alguém ou de receber recompensas na verdade ao contrário disso quando você se engaja num diálogo você está na verdade reconhecendo e respondendo ao outro sob a luz da experiência de verdade ou da ontologia do outro e não mais da sua coisas que eles também vão falar que são muito interessantes para entender essa história é que por exemplo aqui nessa situação que num diálogo apesar de que ser compreendido é uma das suas intenções como um dos falantes e até talvez não só ser compreendido mas também influenciar a opinião do outro num diálogo você não está numa posição se não deixa de ser um diálogo de impor a sua verdade ou visão sobre o outro você não está ali pelo seu ego e pela autoimagem quando você está fazendo aí uma colocação discursiva vertical isso já não é mais um diálogo então uma condição do diálogo seria isso essa condição de colocar um pouco autoimagem e um ego do lado e por mais que exista um jogo de compreensão e de influência você está se colocando ali e essa é a grande contribuição eu acho desse texto para nosso entendimento é que o diálogo pressupõe a vulnerabilidade de quem está falando e que o diálogo pressupõe também que cada um dos indivíduos envolvidos é o único e tem sua individualidade e que não é essa individualidade que está se tentando aniquilar e aí ele aciona aqui um dos grandes também filósofos e teóricos da linguagem que é o Bakhtin e o conceito de diálogo dele e onde ele fala que para ele a concepção de diálogo envolve reciprocidade e ele é inerentemente ético porque ele enfatiza mutuamente a honestidade a responsabilidade e a diferença e que para ele funcionar os dois participantes ou mais participantes eles têm que necessariamente abraçar a sua vulnerabilidade e humildade então eles continuam dizendo também que o diálogo ele é sempre espontâneo e imprevisível são duas características importantes e a gente vê bastante nessa história essas duas coisas sendo mobilizadas então eu queria dar uma olhada nessa história também a partir dessas duas coisas da espontaneidade e do imprevisível para começar eu acho que ela já começa de uma coisa imprevisível no sentido de que não tinha como elas saberem que essa coisa esse evento ia acontecer que o dia delas ia ser transformado dessa maneira dessa maneira e a vida também já que as duas no final vão perder pessoas muito importantes para ela mas também essa questão da espontaneidade de por exemplo essas duas mulheres estarem em uma situação de perigo e a primeira coisa que essa mulher pensa em fazer é proteger a outra e nesse momento se vaporizam as diferenças entre elas não sabemos se ela sabia ou não quem a mulher era ou deixava de ser não importa ela que estava ali tentando proteger outro ser humano num gesto claramente espontâneo de enfim preservação não só dela mas do outro também e aí na medida que elas vão conversando nós vamos vendo também como essas diferenças são mobilizadas a princípio principalmente a partir da figura da Chica mas vão se dissolvendo também então elas conversam sobre várias coisas como por exemplo primeiro esse ponto que eu acabei de mencionar que obviamente são pontos de conexão e similaridade muito importantes aqui nessa história para que elas atravessem a noite e fiquem em segurança e se protejam uma ou outra que é a ideia de que ambas têm muito a perder que ambas não sabem o que aconteceu com as pessoas com quem elas estavam no caso da mulher a filha dela e no caso da protagonista a Chica com a sua irmã que estava com ela fazendo essas compras quando tudo aconteceu então essa preocupação das duas é um dos pontos em que elas conseguem se aproximar e aí nós temos cenas muito curiosas que são por exemplo momentos em que não necessariamente a experiência delas se sobrepõe mas que a Chica ela até usa o recurso da mentira porque ela quer ter essa conexão com a mulher ela precisa naquele momento elas precisam dessa conexão e ela sente que contar ali uma mentira está servindo um propósito maior que é quando ela descobre que a mulher acabou de ter um bebê e ela mente enfim que ela está com o seio ressecado demais e esse já é o quinto filho dela e ela disse que isso é a primeira vez que acontece nos outros não foram assim não causaram esse ressecamento e a Chica que inclusive é médica estudante de medicina como a própria Chima Amanda também foi ela enfim dá ela oferece conselho para o tratamento dessa mulher como evitar que isso aconteça e ela diz ah minha mãe também passou por isso minha mãe também tem seis filhos e isso também aconteceu com ela e ela fica meio ela é um pouco surpreendida pela própria mentira que ela conta porque ela não está mobilizando ali conscientemente a necessidade de estar dividindo uma experiência com a outra mas ela achou necessário ao ponto de que ela conta essa inverdade com a intenção de estabelecer um contato e um ponto também de segurança e talvez de a outra mulher não se sentir julgada em nenhum momento até porque a mulher teve muitas oportunidades durante o diálogo delas de julgar ela de julgar a falta de conhecimento dela em relação ao que estava acontecendo enfim de achar ela esnobre alguma coisa assim e a mulher nunca faz isso então isso eu acho quase uma retribuição ali para a maneira com que ela está sendo tratada inclusive tem algum momento e é muito curioso porque essa história ela é contada de um jeito que a gente sabe o que vai acontecer no futuro mas as personagens não sabem e isso causa muita angústia no leitor porque ao mesmo tempo as mulheres estão ali sofrendo porque elas não sabem cadê os seus parentes mas a gente sabe a gente sabe que eles estão mortos então eu acho que é um recurso muito interessante que a Chimamanda usa mas que realmente é muito pesado causa uma angústia muito grande no leitor então a gente vai aprender que no futuro a Chica por exemplo vai ouvir uma história sobre como os Housas são violentos e terríveis e assassinos e ela vai pensar imediatamente nessa experiência que ela teve com essa essa outra mulher porque ela vai pensar como assim quando ela estiver ouvindo sobre os protestos e lembrar da experiência que ela viveu ela vai pensar como assim os Housas são assim porque essa mulher que é Housa ela só demonstrou compaixão para comigo e gentileza e enfim é talvez a primeira vez que ela vai se questionar de uma certa maneira como essa etnia está sendo representada o que também é muito interessante e também na medida que elas conversam e a mulher enfim é sempre marcada novamente por causa da visão da Chica como mulher sem educação e também com o inglês um pouco limitado mas de todo modo essa mulher mesmo com simplicidade do vocabulário talvez ela consegue se expressar muito bem e ela fala dos protestos e de todo esse conflito como algo terrível e essa maneira dela de colocar por exemplo se colocar contra isso de mostrar que ela não precisa necessariamente de um vocabulário para passar ali a ideia do sentimento dela e que é esse conflito terrível esse conflito é terrível para a gente também é terrível para mim é terrível para os meus filhos enfim eu não necessariamente tenho nenhuma participação nisso eu acho que isso é benéfico para ninguém para finalizar aqui eu queria então voltar em duas coisas uma é a cena em que a segunda mulher começa a chorar pensando no bebê e na filha dela que está perdida e é uma cena que comove muito a Tika e que ela é coloca ela nessa situação que a Butler e o Levinas estão falando de assim você ser puxado sem querer para a realidade da existência do outro e para as demandas dela e ela fala ainda também o choro da mulher é pessoal como se ela tivesse passando por um ritual que não envolvia mais ninguém mas ao mesmo tempo isso faz completo sentido dentro da lógica que o Levinas e a Butler estão falando de que a abordagem do rosto é o mais básico modo de responsabilidade que é o outro diante da morte olhando através dela e a expondo é o rosto que pede para que você não deixe ele morrer só como se você deixar isso acontecer fosse te tornar cúmplice do mal que foi causado a ele então realmente eu acho que essas duas enfim que essa colocação desse texto da vida precária cabe perfeitamente nesse trecho e também tem um outro momento que eu queria chamar a atenção antes de concluir que tem muito a ver também com essa figura da humanização pelos troços da fossa que é quando a Chica tenta escapar ela acha que vai conseguir de algum jeito voltar para casa ficar meio doida e ela tenta escapar e ela se depara com uma situação de violência e de um massacre mesmo ela encontra corpos no chão e ela fica muito atordoada e ela fica com ela é impactada pela percepção dela de que olhando ali o que está acontecendo que é um corpo parcialmente queimado e sem rosto porque o rosto está virado para o chão que sem aquilo ela não sabe se a vítima ali é ímã ou se é ralça ou se é cristão ou se é muçulmana que ali ela é só um corpo queimado e eu acho que isso é uma coisa que fica na cabeça dela e eu acho que também tem muito a ver com essa discussão sobre a humanização e sobre a figura do rosto como esse lugar de encontro onde você é simultaneamente igual e diferente e por fim eu queria também terminar com uma última ponderação do texto sobre diálogo religião em que os autores falam o seguinte em outras palavras todo diálogo é em alguma instância a negociação ou tensão entre o eu ou o self e o outro e eles mencionam dois autores que descrevem a tensão da seguinte maneira é deixar o outro te acontecer ao mesmo tempo em que você mantém rígidas as suas fronteiras e eu acho essa muito essa explicação muito bonita de deixar o outro te acontecer mas sem perder a sua identidade e eles esses autores continuam dizendo a negociação ou tensão emerge da diferença que é inerente mas também da igualdade do self e do outro e eles terminam com a seguinte citação o eu ou o self do diálogo ele é uma relação entre o self e o outro e simultaneamente a igualdade e a diferença a partir do qual se conhecer é possível eu peço mil desculpas porque enfim eu estou aqui nessa situação de um prédio que não se importa com os horários de trabalho das pessoas e faz construções a qualquer hora do dia e espero que não tenha atrapalhado muito na hora de me ouvir e eu espero que vocês tenham gostado desse texto e se possível que comprem o livro dela porque realmente é uma coletânea muito bonita e enfim além de várias experimentações no nível da literatura e da escrita mesmo é perfeito traz tantas situações maravilhosas para a gente aplicar as nossas ferramentas proporcionadas pelas ciências sociais da escrita da escrita Legenda por Sônia Ruberti